Hoje o preço médio do botijão de 13 quilos em Caratinga gira em torno de 42 reais. As mudanças de hábitos dos brasileiros têm influenciado nesse valor. Afinal, até agora, nesse ano, a oscilação no custo do gás foi mínima. O governo, de uma forma geral, tem regulado significativamente o preço do gás de cozinha. Além disso, tem um efeito que as famílias têm almoçado muito fora de casa. E aí este efeito de almoçar fora de casa contribui significativamente para a maior oferta do gás e simplesmente queda do nível de preço. Porém, os consumidores já podem preparar o bolso. Toda essa estabilidade tem data de validade, pois um aumento vem por aí. Todo mês de setembro acontece uma elevação no custo do gás devido ao dissídio coletivo da categoria. As engarrafadoras repassam todo ano isso para a gente, no mês de setembro de cada ano. E nós somos obrigados a passar para o consumidor final. Não tem como nós absorvermos esse valor. Mas não é só com o preço que o consumidor deve se preocupar. É importante tomar medidas para evitar vazamentos e explosões. Além de verificar os dispositivos de segurança, como o lacre e as abraçadeiras, o consumidor também deve ter outros cuidados. Manter o botijão longe de fontes de calor e ficar atento na hora da troca. A mangueira tem que ser como essa, uma mangueira transparente, com essa taja amarela, com o símbolo do Inmetro, que certifica que a mangueira é uma mangueira de qualidade, e com a validade da mangueira. Então a validade dessa mangueira aqui é de 2014, então está dentro do prazo. Helena tem muitas dúvidas com relação ao uso do botijão dentro de casa, e não sabia que estava correndo riscos. Uma capinha do botijão eu não sabia, que não podia usar. Além dela ser um material combustível, se tiver qualquer princípio aqui de incêndio, ela pega fogo também. Se tiver qualquer coisa errada no botijão, a gente fica impedido de ver o que está acontecendo de errado. Então a gente recomenda para não deixar nenhum tipo de capa em volta do botijão. Na hora da compra, o consumidor deve observar se o lacre de segurança não está rompido ou danificado, e se o botijão não está enferrujado ou muito amassado. Outra dica importante é verificar se existe algum vazamento após a instalação. Após a gente conectar o regulador de pressão, a gente faz uma espuma com água e sabão e coloca em volta dele para ver se está havendo vazamento. Se tiver havendo vazamento, a gente vai tentar repetir o processo de instalação e se mesmo assim o vazamento persistir, continuar, a gente tem que desconectar o regulador de pressão, levar o extintor para uma área externa e adicionar o revendedor ou distribuidor do gás.